Prepare sua cela, pegue o seu cavalo e vamos embora com a Cretecreto Olha a cavalgada no três, um, dois, um, dois, três Galopo, 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 galopo Eu vou galopando, galopo, 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 galopo Presta atenção como é, presta atenção, olha Já vem pra cá com o rabo, já procurou o brinco, agora vem novinha, vem galopar comigo Já vem pra cá com o rabo, já procurou o brinco, agora vem novinha, vem galopar comigo Já sabe a preparação, é na contagem que a gente desce, um, dois, um, dois, três Galopo, 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 galop Na corteja, um, dois, quatro Galopando, 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 galopando Galopando, 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 galopando